A mulher pra ser bonita O diabo ajudou a desenhar Deus deu a inteligência O diabo ensinou a rebolar Rebola pra cá, remexe de lado Jodecação do diabo Rebola pra cá, remexe esse rabo Jodecação do diabo Rebola pra cá, remexe de lado De lado Jodecação do diabo Rebola pra cá, balança esse rabo Jodecação do diabo Cigarrinho do capeta É fácil de expressar O rebolado da morena Isso não dá pra controlar Desse jeito não vou pro céu Triste não vou ficar Eu não quero ficar sozinho Meus amigos não vão estalar Rebola pra cá, remexe de lado Jodecação do diabo Rebola pra cá, remexe esse rabo Jodecação do diabo Rebola pra cá, remexe de lado Jodecação do diabo Rebola pra cá, remexe esse rabo Jodecação do diabo Bora A mulher pra ser bonita Não precisa se pintar A pintura é do diabo A beleza Deus lhe dá Se foi Deus que a criou O diabo ajudou a desenhar Deus deu a inteligência O diabo ensinou a rebolar Rebola pra cá, remexe de lado Jodecação do diabo Rebola pra cá, remexe esse rabo Jodecação do diabo Rebola pra cá, remexe de lado Jodecação do diabo Rebola pra cá, remexe esse rabo Jô, tentação do diabo Cigarrinho do capeta, é fácil desprezar Rebolado da morena, isso não dá pra controlar Desse jeito não vou pro céu, triste não vou ficar Eu não quero ficar sozinho, os vagabundos não vão estar lá Rebola pra cá, remexe de lado Jô, tentação do diabo Rebola pra cá, remexe esse rabo Jô, tentação do diabo Não fui pro trabalho, peguei resfriado Jô, tentação do diabo Rebola a vontade, mas não do meu lado Jô, tentação do diabo Depois do reclame que eu sou tarado Jô, tentação do diabo Chegou em casa com o cabelo molhado? É da chuveirinha do diabo Ad Bros. Ad我們 públicas Jô, tentação do diabo 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 Jô, tentação do diabo